Leitura para todos, inclusive para os cegos. O Brasil votou a ideia apresentada pela Organização Mundial de Cegos, que pede que os direitos autorais de todos os livros sejam liberados para impressão em braile. Isso deixaria o preço dessas obras mais baratas e facilitaria o acesso de deficientes visuais à leitura. Essa é a versão em braile de um mini dicionário da língua portuguesa. Tem quatro volumes e mil páginas. A publicação é exemplo do esforço, uma vez que a transcrição leva meses. A impressão também é mais lenta que as gráficas em tinta. Tudo isso faz com que a quantidade de títulos em braile seja muito menor do que a de outros livros. A legislação brasileira do direito autoral permite que qualquer livro publicado no Brasil seja transcrito para o braile. Porém, não obriga as editoras a fazerem esse serviço. A tarefa acaba ficando com os órgãos públicos ou com as entidades que trabalham com os portadores de deficiência visual. A Organização Mundial de Cegos defende que os direitos autorais de todas as obras sejam liberados para impressão em braile, gratuitamente ou com preços iguais aos dos livros impressos em tinta. A proposta foi adotada pelo Brasil e será levada para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ligada à ONU. Precisa se levar em consideração também as diferenças de condições entre os vários países do mundo. Por exemplo, os cegos do primeiro mundo, os países desenvolvidos, a bandeira deles é o acesso ao livro em formato acessível pelo mesmo preço que o livro comum, né? Porque um formato braile custa em média quatro vezes mais que um livro comum, né? Já os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, a bandeira já é diferente, é em torno da gratuidade. Então o tratado pode prever ambas as situações. Quem pode pagar, paga um preço acessível. Quem não pode pagar, isso tem que ser fornecido de uma forma gratuita. A aprovação da proposta pode beneficiar pessoas como Nivaldo. Depois de perder a visão, ele não abriu mão de ler e aprendeu braile rapidamente. Para quem é cego, ouvir um audiolivro seria muito mais fácil. Mas Nivaldo não quer largar os livros. Cada vez que eu leio braile, eu estou perfecidando mais na leitura. Eu estou tendo mais prática e isso é importante.